Música E a decisão da Copinha é gaúcha. O Inter busca o pentacampeonato e vai para sua sexta final. O time foi campeão em 1974, 78, 1980 e 1998. Já o Grêmio, que disputou a taça apenas em 1991, quando foi vice, busca o primeiro título. Grenal é vitória para o Rio Grande do Sul, né? Afinal de contas, Copa São Paulo vai disputar lá, mas o título fica no Rio Grande do Sul. Os dois vêm vindo bem, né? Então é uma coisa que, claro, o Inter já tem aí um certo peso por ter já quatro títulos e tal, mas Grenal é Grenal. O único encontro entre os dois times aconteceu em 1972, nas quartas de final do torneio, quando o Colorado venceu o Tricolor por 4 a 1. Agora, portanto, na edição 51 da Copa São Paulo, os dois times gaúchos fazem uma final inédita. 2 a 0 o Inter. Bem confiante, sim. Essa revelação de novos jogadores, aí o Inter está precisando, né? E tem uma safra boa, acho que vai ser um bom jogo. Muito orgulhoso dos nossos dois times chegarem à final no aniversário de São Paulo, né? E eu, particularmente, o Grêmio vai ser campeão, como gremista, né? Vamos conseguir nosso primeiro título em cima do Inter. A minha torcida é para o Inter, né? Porque eu sou colorado, mas acredito que vai dar um jogo parelho. Os dois times também, os dois estão bem entrosados, né? 2 a 1, 1 a 0 o Grêmio, né? E quem sabe até mesmo o pênalti, né? As duas equipes bem servidas de goleiro, né? Esperamos, sim, que daqui a pouquinho o goleiro do Grêmio, mais uma vez, se destaque e a gente traga esse título para o Porto Alegre. Vai ser bom, né? Quero estar de olho na tela amanhã. Inter e Grêmio disputam a final amanhã, às 10 horas da manhã, no estádio Pacaembu. A TVE irá transmitir ao vivo o jogo. A sexta-feira terá sol entre nuvens em grande parte do Rio Grande do Sul. Apenas nas regiões leste e nordeste do estado podem ocorrer chuvas rápidas e localizadas acompanhadas de vento. A temperatura não sobe tanto e a máxima ficará na faixa dos 30 graus. Em Porto Alegre, o dia será de sol e nuvens com possibilidade de chuvas passageiras. Os termômetros marcam entre 19 e 28 graus. Em Rosário do Sul, na fronteira oeste, a mínima foi de 17 e a máxima chega aos 28. No norte, em Passo Fundo, a temperatura varia entre 14 e 26 graus. O Ministério da Saúde divulgou o calendário para as campanhas de vacinação do ano de 2020 com algumas novidades. A gente está vendo inúmeras doenças do passado retornando e também a baixa cobertura do calendário vacinal. Então, é de suma importância a população estar avisada das campanhas de vacinação. Esse ano, então, nós teremos duas etapas da campanha de vacinação contra o sarampo. Então, essa estratégia já é da necessidade de proteger a população contra essa doença. A primeira etapa, então, vai acontecer a partir do dia 10 de fevereiro. A população-alvo será crianças de 5 a 19 anos. Uma das novidades no que diz respeito à vacina contra o sarampo está na ampliação da faixa etária. A segunda etapa ocorrerá em agosto e a faixa etária será de adultos de 30 a 59 anos. O Sistema Único de Saúde passará a ofertar uma dose de reforço da vacina contra a febre amarela para crianças com 4 anos de idade. Em 2017, o Ministério da Saúde seguiu as orientações da OMS, a Organização Mundial da Saúde, ofertando apenas uma dose da vacina de febre amarela durante toda a vida. Porém, estudos científicos recentes demonstraram uma diminuição na resposta imunológica da criança que é vacinada muito cedo, aos 9 meses de vida, como prevê o calendário nacional de vacinação no Brasil. Agora, então, deve ser feita a dose de reforço aos 4 anos. Então, aquela criança que fez a primeira dose antes dos 4 anos, ela deve ganhar a dose de reforço aos 4 anos. A campanha nacional contra o vírus influenza será realizada de 13 de abril a 15 de maio. A nossa maior campanha de vacinação, que será a 22ª campanha nacional contra a influenza, eu digo maior porque é a que pega o maior público-alvo. A vacina contra a gripe estará disponível na rede pública de saúde para quem tem a partir dos 55 anos. Até agora, a vacinação gratuita era para pessoas idosas com 60 anos ou mais, entre outros grupos prioritários. Quero crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, profissionais de saúde, professores de rede pública ou privada, pacientes portadores de doenças crônicas, entre outros. Então, ampliou-se mais ainda a campanha e a meta é vacinar 95% da população, do público-alvo. E se os pais ou mesmo o adulto não sabe se está protegido ou não, eu peço que vá então até a unidade básica de referência, que o profissional vai ser a pessoa exata para poder te dizer se está protegido ou não. Campanha nacional de vacinação contra o sarampo, primeira e segunda etapas, ocorre de 10 de fevereiro a 31 de março e de 3 a 31 de agosto. Já a vacinação contra a febre amarela está incluída na rotina e, portanto, não tem data definida. Essa identificação dos artistas em si é bem... Eu tenho conversado com alguns via redes sociais, até pela distância, e tem sido uma troca boa de técnicas, mas principalmente de ideias e focos de trabalho, abordagens. Então, assim, tem o pessoal que faz dos orixás, outro com uma temática mais de volta à África, né? Então, assim, as instalações e assuntos mais diretos, né? Que é o caso de fotos e outros suportes também de arte. No último ciclo da primeira Bienal, Black Brasil Arte, que desde novembro traz produções de 150 artistas não tão conhecidos de todo o Brasil a espaços culturais da região sul, destaque para obras figurativas, narrativas sobre dor, violências, feminismo e a presença de mulheres negras nas artes. De acordo com palavras da curadora-geral dessa Bienal, Patrícia Brito, A ideia é ocupar espaços culturais com artistas anônimos. E o uso do termo Bienal tem a intenção de lembrar que existem muitas Bienais pelo Brasil, mas nenhuma com artistas anônimos. A ideia é, no meu caso, eu quis trazer uma mulher invisível, que no caso da minha obra é baseada numa foto de 1860, né? De uma pessoa que era escravizada e não identificada, porque não existe registro do nome dessa pessoa, né? Então, foi o meu jeito de mostrar essa invisibilidade, mas ao mesmo tempo que ela não tem nome, ela foi uma pessoa, ela veio de algum lugar, né? E essa busca pela ancestralidade, que caracteriza um pouco do meu trabalho também, é uma temática que eu gosto, fechou com a da Bienal, assim. Acho que é um grande caminho de volta às origens, né? Eu fiquei com certo receio de participar da Bienal, pela temática feminina, né? Então, como eu posso me inserir nesse conceito de ser do homem e participar de uma Bienal que valoriza o trabalho das mulheres, né? Mas ao mesmo tempo não foi excludente. Então, eu disse, bom, acho que eu posso, tenho uma certa legitimidade, porque a minha família, ela é muito matriarcal, né? Então, assim, as mulheres da minha família são mulheres muito fortes, né? Desde a minha bisavó, as minhas avós, a minha mãe, né? Que hoje me incentiva muito nessa parte artística, né? Então, se bom, talvez eu consiga dar um pouco de orgulho pra elas nessa parte e voltar a esse tema, pra quando a minha filha crescer, isso seja mais, seja um mundo melhor. As obras da exposição Mulheres Invisíveis vêm com o QR Code, pra que a gente possa, com o leitor do celular, acessar informações sobre as artistas e as criações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho